E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos ver alguns exercícios resolvidos de representação gráfica de função exponencial. Bora lá? Olha só, nós temos aqui a nossa primeira questão, cujo enunciado diz o seguinte, construa o gráfico da função real definida por f de x é igual a 2 elevado a x mais 1. Perceba que ele nem mencionou que se trata de uma função exponencial, mas qual é a característica de função exponencial? A variável está no expoente, tem uma potência ali, no caso 2 elevado a x, e a variável, o x, está lá no expoente. Então, isso já dá a entender para nós que eu estou trabalhando com uma função exponencial. e ela não é, é uma função exponencial que eu preciso fazer uma estratégiazinha de cálculo. E aí, eu já vou montar aqui nossa tabela suporte, aonde? Inicialmente, eu vou escolher valores para x, depois eu vou fazer o cálculo apenas do 2 elevado a x, e por fim, eu vou juntar toda a informação restante, no caso, adicionar ao 2 elevado a x a unidade, tá bom? Então, vamos ver os valores escolhidos para o x. Olha só, todos eles já foram postos aqui, tá? Então, eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? Depois, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular, para todos esses valores que eu escolhi, eu vou calcular apenas o 2 elevado a x. Então, vamos ver como ficou. Eu vou fazer o 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, negativo no expoente, o comando é inverte. Nesse caso, eu vou ter 1 terço, e 1 terço elevado à terceira potência dá 1 oitavo. Para o menos 2, eu vou ter menos 2 elevado a menos 2. Então, novamente, o negativo lá no expoente, inverte. Então, eu vou ter a fração meio e meio ao quadrado, 1 quarto. Próximo, menos 1, 2 elevado a menos 1. Novamente, o menos no expoente, isso para a gente está dizendo que inverte a base. E aí, eu vou ter a fração meio, meio elevado a 1, o próprio meio. Agora, eu vou fazer no lugar do x igual a zero, ou seja, 2 elevado a zero, 1. Depois, eu vou fazer, no lugar do x, o 1. Então, eu vou calcular o 2 elevado a 1, 2 elevado à unidade, o próprio 2. Na sequência, eu vou calcular o 2 ao quadrado, que vai dar o 4. E, por fim, eu estou calculando 2 à terceira, que vai dar o 8. Belezinha? Já calculei o 2 elevado a x para todos os valores de x que nós pensamos ainda há pouco. Acabou? Lógico que não. Olha como está escrita a função aqui. f de x é igual a 2 elevado a x menos 1. Então, eu ainda preciso somar aos valores que eu achei a unidade. Então, eu vou fazer 1 oitavo mais 1, que dá 9 oitavos. Eu vou fazer 1 quarto mais 1, que dá 5 quartos. Eu vou fazer o meio mais 1, que dá o 3 meios. Eu vou fazer o 1 mais 1, resposta 2. Eu vou fazer o 2 mais 1, resposta 3. Depois, eu vou fazer o 4 mais 1, resposta 5. E, por fim, eu estou fazendo o 8 mais 1, resposta 9. Quem são meus pares ordenados agora, meu povo? Ó, menos 3 com 9 oitavos, menos 2 com 5 quartos, menos 1 com 3 meios, 0 com 2, 1 com 3, 2 com 5 e, por fim, o 3 com 9. Você para e pensa assim, ela falou por fim, isso está certo? Gente, é porque está dentro dos valores que eu escolhi, mas não acaba no 3, não. Lembra que eu estou trabalhando no eixo real. Então, eu tenho todo o eixo x, todos os valores que fazem parte do eixo x, negativos, positivos e o zero, que eu posso utilizar. Aqui, eu só peguei um pedacinho e estou calculando as imagens correspondentes. Certo? E o gráfico, meu povo? Olha só. Por que nós temos dois gráficos desenhados? Lembra que a base para esse exemplo aqui que foi posto para nós resolvermos é o 2 elevado a x. E lembra que nós já comentamos que todo gráfico de função exponencial tem um ponto que sempre vai aparecer. Qual é esse ponto, gente? O zero e o 1. Então, bem aqui no pontilhado, nesse ponto bem aqui, essa informação é justamente o zero e o 1. O que aconteceu para o gráfico que está aqui com a linha contínua, a curva contínua, não é linha? Eu tenho o y igual a 2 elevado a x menos 1, ele foi transladado em uma unidade no sentido positivo do eixo y, justamente porque apareceu o mais 1 aqui na somatória, lá no final da escrita da função. Tá bom? Então, nós estamos mostrando os dois gráficos para você começar a perceber que nem sempre você vai precisar dessa tabela suporte desde que você lembre dessas informações. Ó, aqui nesse exemplo, a escrita, eu estou somando um valor fora da potência. Tá? E isso vai fazer o quê? Eu vou transladar naquela quantidade, em uma unidade, no eixo y, no sentido positivo. Tá bom? Se fosse menos 1, ia descer, no sentido agora negativo, transladado também. Tá bom? Então, você já vai fazendo essas generalizações aí, porque isso vai te ajudar demais na identificação e na construção dos gráficos de função exponencial. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Olha só, a questão de número 2, agora perceba, atenção para a escrita. Você viu ainda há pouco que tinha uma informação adicional, só que não estava no expoente. Aqui, ó, está no expoente. Além disso, eu tenho um número multiplicando. Tá? Então, são as informações que a gente já vai começando a capturar para a gente perceber que o gráfico da função exponencial não é difícil de ser construído, tá? Nem de ser interpretado. É só o detalhe, é só aquela informaçãozinha que você tem que guardar lá no seu coração, tá? Que você vai conseguir construir e interpretar qualquer gráfico de função exponencial. Vamos lá para essa agora. Novamente, eu vou trabalhar com uma tabelinha suporte, tá? Onde eu estou fazendo cada coisinha em separado. Perceba, eu estou escolhendo o valor de x, vou guardar aqui, porque eu vou primeiro escolher quais os valores de x que eu quero trabalhar. Porque eu não tenho como trabalhar com o eixo real todo. Depois que eu escolhi o valor de x, perceba que lá no expoente, eu tenho um cálculozinho, eu tenho x menos 1. Então, eu vou primeiro calcular esse x menos 1. Depois, eu vou calcular a potência. O 2 elevado a x menos 1. E, por fim, esse resultado vai ser multiplicado pelo 3. Então, nós vamos fazer isso. Cada coluna dessas aqui é uma etapa para a construção do gráfico dessa função exponencial que foi posta aqui, tá? Então, atenção para os detalhes. Vamos lá. Valores de x que nós vamos trabalhar, que nós escolhemos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e o 4. Guardou? Beleza. Agora, eu vou fazer a minha primeira continha. Qual é ela? x menos 1. É o que está lá no expoente separadinho. Vamos lá. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 1, menos 1, menos 2. 0, menos 1, menos 1. 1, menos 1, 0. 2, menos 1, 2. Desculpa, 2, menos 1, 1. 3, menos 1, 2. E, por fim, 4, menos 1, 3. Belezinha? Era só o que estava no expoente, tá? Agora, eu já vou começar a trabalhar com a potência, porque o meu cálculo é o 2 elevado ao valor que a gente acabou de descobrir. Vamos ver como é que fica isso? Olha só, eu estou fazendo 2 elevado a x menos 1. Mas quem é o meu x menos 1, gente? É o menos 3. Lá no lugar do x menos 1, agora é o menos 3. Então, eu estou fazendo 2 elevado a menos 3. Se eu tenho 2 elevado a menos 3, menos no expoente, comando, inverte a base. Se era 2, ficou meio. Meio elevado à terceira potência, 1 oitavo. Belezinha? Próximo. 2 elevado a menos 2. De novo, sinal negativo no expoente. Isso está dizendo para nós o quê? Qual é o comando mesmo? Inverte a base. Se era 2, desculpa, é bem aqui. Se é esse 2, você vai inverter. Então, vai ficar meio. Meio elevado ao quadrado. Meio ao quadrado, 1 quarto. Belezinha? Próximo. Agora, eu vou fazer 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. Novamente, o menos lá no expoente, você vai inverter a base. Então, você vai ter o meio. E o meio elevado à unidade, o próprio meio. Agora, eu vou fazer 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero tem como resposta 1. Então, 2 elevado a zero, 1. Depois, eu vou fazer o 2 elevado a 1. 2 elevado à unidade é o próprio 2. Na sequência, eu vou fazer 2 ao quadrado, que vai dar 4. E, por fim, eu vou fazer 2 à terceira, que vai dar 8. Acabou? Lógico que não, meu povo. Olha a última coluna aqui. Ela, eu vou fazer o 3 multiplicado por todos esses valores que nós acabamos de achar. Então, eu vou ter 3 vezes 1 oitavo, 3 vezes 1 quarto, 3 vezes meio e assim sucessivamente. Vamos lá? 3 vezes 1 oitavo, 3 oitavos. 3 vezes 1 quarto, 3 quartos. 3 vezes meio, 3 meios. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E, por fim, 3 vezes 8, 24. Agora sim, tabela completa. Os pares ordenados que vão ser postos lá no gráfico, quais são? É o valor de x e o valor do y. É importante você, na hora que estiver montando a sua tabelinha, você saber relembrar que no plano cartesiano, as informações que você tem é o par ordenado x e y. Eles que são postos lá no gráfico. Então, coloca sempre... Essa coluna do x vai sempre existir, porque é o valor que você escolhe. Belezinha? Mas a do y, às vezes, aparece f de x. E para que você não confunda, coloca logo direto o y. Porque aí você já sabe o par ordenado, os valores que você vai juntar para formar o par ordenado. E aí não se confunde. Então, os nossos pares ordenados são menos 2 com 3 oitavos, menos 1 com 3 quartos, 0 com 3 meios, 1 com 3, 2 com 6, 3 com 12, e por fim, 4 com 24. Esses são os pares ordenados que nós vamos colocar lá no nosso plano cartesiano. Olha só eles postos aí. Obviamente, eu não tenho como colocar todo mundo, mas alguns deles estão postos aqui. Certo? Que fica mais fácil a visualização. Então, o nosso gráfico, a nossa curva característica dessa função, que é dada por y igual a 3 vezes 2 elevado a x menos 1, o gráfico está aí posto. Belezinha? Função crescente, crescente. Porque mesmo quem é o nosso a? O a é o 2. 2 é um número maior do que 1, portanto, característica de função crescente. Tranquilão. E aí você lembra que em aulas anteriores, nós vimos que primeiro e segundo quadrante, ou seja, totalmente acima do eixo x, o ponto que vai sempre cruzar, por que não cruzou? Porque esse gráfico aqui foi transladado. transladado, tá? Então, por esse motivo, não vai passar pelo ponto característico, mas se eu estivesse trabalhando somente com o 2 elevado a x, aí sim você ia perceber, assim como no exemplo anterior que nós acabamos de ver, que ia sim cruzar o ponto 0 e 1. Tá bom? Então, tranquilo. Gráfico montado. O objetivo da questão feito. Tá? Concluído. Passemos agora para a próxima. Essa questão diz o seguinte. Analise a função f de x igual a 1 quarto elevado a x e determine o seu domínio, a sua imagem, o intervalo aonde ela é crescente ou decrescente e, por fim, construa, faça a representação gráfica dessa função. Aqui chama atenção para um detalhe. Perceba que o 1 quarto está entre parênteses. Não obrigatoriamente vai aparecer nessa escrita. Você pode ter, tirando os parênteses, e o 1 sobre o 4 elevado a x vai continuar sendo função exponencial. Por quê? Porque a característica dela é a variável presente no expoente. Tá bom? Então, muita atenção, muito cuidado com esses detalhes, porque a forma como a questão se apresenta para você, a forma de escrita da lei de formação, no caso aqui da função exponencial, que ela tem essas peculiaridades. Tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso dizer domínio, imagem, se ela é crescente ou decrescente, e depois eu preciso mostrar o gráfico dessa função. Então, tem muita etapa aqui para a gente cumprir. Vamos começar. Aqui, você já sabe se trata de uma função exponencial. Por quê? Porque lá no expoente eu tenho uma variável. E quem é a base? 1 quarto. O número 1 quarto está compreendido entre 0 e 1. Isso é característica de quê, meu povo? Função decrescente. O domínio. O domínio são os reais. Por quê? Porque qualquer valor no eixo, qualquer número real, eu posso trabalhar com ele. A imagem. A imagem, você já sabe, que é o eixo Y. Do eixo Y são do 0 até o mais infinito, ou seja, o lado positivo do eixo Y, acima do eixo X, como a gente costuma dizer. E, como eu acabei de mencionar, se ela é crescente ou decrescente. Ora, por A ser um número compreendido entre 0 e 1, isso é característica de função decrescente. Então, eu já afirmo que ela é decrescente para qualquer número real. O que está faltando, meu povo? Está faltando fazer a representação gráfica. E para fazer o gráfico, como é que a gente monta mesmo esse negócio? Eu vou ter uma tabelinha suporte, eu vou escolher valores para o X, vou fazer as minhas continhas e vou encontrar a imagem de cada valor que eu escolhi, vou formar os pares ordenados, e lá no final, eu coloco esses pontos no plano cartesiano e construo a curva característica que nós acabamos de recordar que se trata de uma função decrescente. Tá bom? Então, esse é o passo a passo. Vamos seguir esse passo a passo agora. Olha só como vai ficar. Aqui eu só tenho duas informações, tá? Por conta da própria escrita da função que foi apresentada. Então, eu vou escolher o valor para X, vou encontrar a imagem correspondente. Quais os valores de X que eu vou escolher? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui você para e pensa assim, peraí, é... Quantos valores eu preciso escolher? Tem uma quantidade mínima? Porque em exemplos anteriores, você já deve ter prestado atenção nisso, nós escolhemos 5 valores, 7 valores, 9 valores. Tem alguma quantidade específica que eu preciso escolher para construir o gráfico da função exponencial? Não. Geralmente, a gente trabalha no quantitativo ímpar, tá? E é legal você trabalhar com 3 valores, com 5 valores, com 7 valores, com 9, ou seja, números ímpares. Nada contra você trabalhar com uma quantidade par de valores. Agora, o teu gráfico pode ser que não fique tão bem representado se tu escolher somente dois pontos. Talvez você nem consiga construir a curva característica por conta disso, porque você não lembra qual é o formato da curva característica. Então, fica como sugestão para você, escolhe 5 valores, porque aí você tem 5 pontos para marcar no gráfico e a tua curva vai estar melhor desenhada. É a sugestão que a gente deixa, tá? Por isso, perceba, aqui nós colocamos 5 valores, porque já dá um formato legal, a curvatura, você já entende o gráfico da função. Exceto se você lembrar como é o gráfico da função. Vamos lá. Voltando para a questão. Vou fazer lá no lugar do x, o 2, ou seja, estou calculando o f do 2. Vai ficar quem? Do 2 não, desculpa, está o menos, menos 2, tá? Então, f do menos 2, eu vou ter 1 quarto elevado a menos 2. Negativo no expoente, o comando é, inverte a base. Se era 1 quarto, vai ficar 4 sobre 1, que é o próprio 4. 4 elevado ao quadrado, ou seja, 16. Próximo. 1 quarto a menos 1, de novo negativo no expoente, de novo, inverte a base. De novo, o 4. Agora, 4 elevado à unidade, o próprio 4. Próximo, 0. Todo número elevado a 0 tem como resposta o 1. Então, 4, 1 quarto elevado a 0, resposta 1. Próximo, x elevado a 1. Todo número elevado à unidade é ele próprio. Então, não ia ser diferente com 1 quarto. Eu tenho 1 quarto elevado à unidade, que vai dar o próprio 1 quarto. Por fim, nós temos 1 quarto elevado ao quadrado, ou seja, 1 quarto vezes 1 quarto. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4 dá 16. Nessa tabela aqui, eu só tenho essas duas informações. Olha o que eu lembro. Lembra o que eu disse para você? Ainda há pouco. Às vezes, aparece o f de x. Por que foi posto o f de x aqui, gente? Porque já vem na questão. É mais difícil de você enxergar o pau ordenado? Não, desde que você lembre que o f de x corresponde ao y quando você bota essas informações no plano cartesiano. Mas é legal e fica como sugestão para você, ao invés de você usar o f de x, você já coloca o y. Por quê? Porque você enxerga os pares ordenados. Aí, você não vai ter dúvidas e nem vai inverter a ordem. Então, pares ordenados que nós temos. Menos 2 com 16, menos 1 com 4, 0 com 1, ponto característico de toda a função exponencial. Lembra que a gente já falou sobre isso? Depois, 1 com 1 quarto. E, por fim, o 2 com 1 dezesseisavos. Está faltando agora só o gran finale. Que gran finale é esse, meu povo? O gráfico, não é não? Então, vamos para ele. Aproveitei aqui só a tabela, tirei o enunciado para que você pudesse enxergar melhor esse gráfico. Então, esses pontos, esses cinco valores aqui, já estão todos postos aqui no plano cartesiano. Muito embora não estejam demarcados. Mas, perceba que são valores muito pequenininhos. 1 dezesseisavos para marcar aqui, fica complicado mesmo. Mas a curva respeitou toda a análise que nós fizemos. Eu tenho o eixo x aqui, onde eu escolhi os valores. O domínio, a imagem estão postos aqui. A imagem acima do eixo x. Todo o gráfico está todo ele sobre o eixo x, acima dele. E todos os pontinhos estão colocados aqui. Eu espero que você tenha conseguido entender que não reste dúvidas a respeito do nosso estudo de função exponencial, mas qualquer dúvida, lembra sempre que nós estamos à disposição no Instagram, no Facebook. No Facebook não, desculpa. No Instagram e no YouTube, tá? Plataforma Gonçalves Dias. Então, fique com Deus. Beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.